Aí, Henrique, eu quero te perguntar, o que você acha desse Jesus que se ama tanto, tanto, tanto? É muito profundo, porque eu cheguei na igreja com medo, eu cheguei na igreja com a gente dando sangue, defecando sangue, Jesus restaura a minha vida, faz esta obra magnífica que estão todos vendo, e às vezes eu sinto medo, porque a gente sabe que tudo isso está acontecendo, porque a mão de Deus veio sobre mim. Amém. Não foi nenhum esforço, não foi talento, não foi nada disso. E, como eu disse, eu cheguei na presença de Deus no momento. Tenho muito medo que meu coração se vaideça, e tenho pedido que os irmãos orem, que os irmãos façam jejum em prol do nosso ministério, tanto para que Deus continue fazendo esta grande obra, como para que Ele guarde o meu coração. Porque se de repente eu desisto do projeto, acredito que Deus não vai desistir de mim, mas pode desistir do projeto que Ele tem na minha vida. O projeto que eu quero na minha vida é que o nome dEle seja exaltado. Deus, Ele levanta o nome do homem, como uma comparação bem, a gente pode entender melhor, Deus coloca o nome do homem em um sino e balança assim na terra, mas para que o nome dEle seja glorificado, e não para que o homem se sobrevendesse. Eu quero que você tenha uma palavra para o povo, específico para o povo de Brasília, para os evangélicos de Brasília, que estão ouvindo o programa Unidos na Fé e acesso no site Unidos na Fé, para Brasília. A Bíblia diz que o centurião chegou para Jesus e disse, eu sei o que é autoridade. Como que mora aqui em Brasília, sabe o que é autoridade e poder, porque vive no meio disso. Então, para vocês, eu acredito que é bem mais fácil entender a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra, e a quem, diante de quem, nós devemos nos culpar. Amém. Eu te faço essa pergunta. Bássaro, nós temos um vigilão dos profetas de Brasília, e eu queria que você convidasse as pessoas, desse essa falinha para nós, convidando as pessoas para ir ao vigilão dos profetas. Pode saber isso? É um evento para Cristo. Amém. Amém. Você deve ir lá no vigilão dos profetas, abençoar, ser abençoado. Amém. É de Deus. Com certeza, o Espírito de Deus, o poder de Deus vai ser denomado de uma forma tremenda naquele lugar. Claro. Eu vi você falando sobre idolatria. Você pode falar um pouquinho sobre idolatria? Eu gostei muito. Idolatria é aquilo que você coloca no lugar de Deus, e não aquilo que você acha que pode te levar a Deus. A gente sabe que o intermediador é Cristo. O grande é Cristo. Só que antes da pessoa conhecer a Cristo, antes da gente ganhar a pessoa para Cristo, às vezes a gente tem que ganhar a pessoa para a gente e falar de Jesus. As pessoas, às vezes, não querem nem mais ouvir os evangelhos. Às vezes, nós estamos perdendo a credibilidade, porque estamos nos esquecendo que nós somos o canal de Deus para, por meio a levar as pessoas até Cristo. Tem pessoas que trazem o microfone e dizem ao ouvinte, Ah, não olhe para mim, olhe para Jesus. Essas pessoas não sabem onde Jesus está. A gente precisa levar essas pessoas até Cristo, e daí, então, essas pessoas continuarem sua caminhada em direção a Deus. E a melhor maneira de se fazer isso é amando as pessoas e pregando o evangelho da salvação. Amém. Se prepara para dar glória a Deus, né? Satanás, com seus dimônios, não vão nos impedir. Eu vou subir, eu vou subir, meu Deus, não vou subir, ainda vem, ainda vem. Eu vou subir, 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 eu vou subir. Agora seja Deus Orarás com Deus Orarás com Deus Orarás com Deus Apenas uma ilusão para muitos Mas para nós que cremos em Deus Ela é essa fonte de esperança Que outra fonte poderíamos beber Que outra esperança nós que servimos a Deus poderíamos ter Jesus foi preparado a lutar E vai voltar Em quem eu vivo de esperança Para ter uma vida boa e plena E por que não dizer eterno A nossa fonte de esperança É o Senhor A minha fonte de esperança Meu Jesus Aleluia Me mostre mais uma pessoa Além de Jesus Que poderia me levar atrás do lugar Aleluia Fala para quem está do outro lado Tenha esperança em Cristo Aleluia Creia em Cristo Já faz um tempo Já faz um tempo que não sai Eu sou teu filho Eu sou teu filho Os filhos de Deus Levantem a mão e glorifiquem a ele Glorifiquem a ele Aleluia Eu sou teu filho Daí eu vou mandar um abraço E eu vou mandar um abraço para vocês Tá certo? Boa tarde Seja Deus Cante comigo Cante comigo Cante comigo Pergunta para si mesmo Que não as coisas falam Sua amém Mas essas coisas nunca nunca virem Ou não Não, 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 não Amém Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero Pode me deixar ver E Deus tem algo profundo contigo Que a cataque é tudo Porque eu sou uma hora maior Eu sou um fraque Não, 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 não Não, não Não, não Eu sou um fraque Não, não Eu sou um fraque Contigo Eu sou um fraque A dor e o desespero Eu mereço Fica salveando, salveando. 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 Fica salveando, salveando.